O que está em julgamento agora são esses 50 anos que aí estão. É o fracasso absoluto desse modelo político que fez com que o Estado tão bom, belo e forte, maravilhoso, que é o Maranhão, ficasse sempre atrás do Campeonato do Desenvolvimento e frequentando páginas policiais. Nós vamos tirar o Maranhão das páginas policiais e desenvolver o Estado e fazendo parceria com as prefeituras. Na verdade o candidato Edinho Lobão fala de contabilidade e eu falo de vidas. Eu estou falando de pessoas. Aumentar o número de policiais é uma necessidade e nós vamos fazer. A folha de pagamento da polícia militar é em torno de 300 milhões. É claro que eu estudei isso, eu sou uma pessoa séria e nós temos a meta a cumprir em 4 anos. Nós temos a arrecadação tributária que vai crescer no nosso governo e é possível sim redirecionar recursos. Recursos que hoje são consumidos na corrupção desenfreada desse governo que ele representa. E queria dizer a todos os profissionais de saúde que nós vamos fazer concurso para a área, não só para médicos. Temos a proposta de estruturação da carreira e nós precisamos garantir que esses profissionais estejam perto da comunidade. Nós temos hospitais regionais que foram iniciados pelo governador Jackson Lago, na cidade de Presidente Dutra. Há as obras relativas ao financiamento do BNDES. Nós precisamos concluir esses hospitais regionais. Levamos a bandeira da esperança, da fé, da mudança. E eu acredito muito no Maranhão. Acredito sim que é possível reverter esse quadro atual de indicadores sociais negativos, de pobreza, de exclusão. De ver o nome do nosso Estado infelizmente envolvido em escândalos. Tenho uma vida pública honrada, honesta. Fui juiz 12 anos, sou professor há 20 anos. Fui deputado federal 4 anos, premiado, graças a Deus, pela imprensa, por todas as entidades que acompanham o trabalho do Congresso Nacional. Ajudei muitas boas leis a nascerem. Presidi a Embratur e o turismo do Brasil quebrou todos os recordes da sua história. Tenho, portanto, um currículo a apresentar ao julgamento do povo do Maranhão. E é exatamente em nome dessa vida pública, dessa trajetória, que eu peço humildemente ao senhor, a senhora, uma chance, uma oportunidade. Eu lidero todas as pesquisas, mas nós não mudamos a nossa atitude. Lideramos as pesquisas. Vamos vencer. Vote no 65. Dê uma chance, uma oportunidade, para mostrar que é possível governar bem o Maranhão e elevar o nome do nosso Estado para onde ele merece. Obrigado. 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 Obrigado.